No prédio nós estamos diretamente do Mesum Brisa aqui em Guarabira, na 15ª festa dos melhores do ano. Ao meu lado o representante da Unipran, que é o melhor prano funerário do município de Guarabira e da região do prédio, que ganhou com mais de mil votos, tem 1.052 votos. Boa noite, o que vocês acharam dessa pesquisa maravilhosa por ter elegido vocês na frente de várias outras empresas? Boa noite, nós ficamos muito felizes com a votação, né? A escolha de todos os associados e clientes do prédio e significa pra gente, né, muito mais que números. E sim, muito comprometimento e nos afirma que nós estamos andando pelo caminho certo. Obrigado, parabéns. Fica onde a Unipran? A Unipran fica em frente ao Pé de Pouco e próximo ao Bombeiro Civil. Tá legal. Ronaldo Silva, G2, daqui a pouquinho é grande festa. Isso mesmo, obrigado.